E vai começar neste fim de semana, em Paraupeba, a edição 2023 da Copa Murilo Silva. Com os bastidores agitados na queda de braços por reforços, as equipes trabalham contra o tempo para o fechamento da lista de inscrição de seus atletas, que deverá ser entregue obrigatoriamente até este sábado, antes da primeira partida. A competição de futebol amador, uma das mais tradicionais da nossa região, reúne 12 equipes divididas em três chaves. Confira aí. Na chave A, União Amigos, União São José, Aliança, Santa Maria. Chave B, JC Manutenção, Bora Bora, 7 de setembro, Furacão FC. Agora vamos para a chave C, que tem Porto FC, Boleiros, Independentes e CAF. A abertura da competição será, já neste sábado, União Amigos e União São José, às duas da tarde, com transmissão ao vivo, aqui pela TV Gerais. Você não pode perder. No jogo de fundo, às quatro da tarde, tem Bora Bora e JC Manutenções. Já no domingo, Dia dos Pais, não haverá rodada. Todas as partidas da competição serão realizadas no Estádio Murilo Silva, é o Campo das Magnólias. O campeonato é realizado pela Prefeitura de Paraupeba, através da Secretaria de Esportes, e tem a coordenação da Liga Desportiva de Paraupeba. O Estádio Murilo Silva passou por uma reforma, já está pronto para oferecer mais comodidade para a torcida. Melhores condições para os atletas e as dimensões do gramado foram diminuídas e vem recebendo tratamento com um moderno sistema de irrigação. Lembrando que a entrada é franca e todos estão convidados para a abertura da competição, neste sábado, a partir das 14 horas. E, claro, com transmissão ao vivo aqui pela TV Gerais.